Amigos, plantadores de árvores, apreciadores da natureza, olha que maravilha, estou aqui em frente a um pé de araçá, tem uma pequena plantação no sítio recanto das águas, olha que maravilha, estou fazendo, colhendo o que nós plantamos, fazendo a colheita dos araçás, essa frutinha genial, típica do cerrado, olha que maravilha, dá um suco maravilhoso, você pode saborear em natura, olha que beleza, mais outro pé, o suco dela é extraordinário, como eu disse, uma planta, bem cerrada mesmo, nós estamos aqui colhendo os araçás, maravilhoso, essa alinhada adora, sabiás, os canares, os tico-ticos, maravilhoso, maravilhoso, obrigado, Deus, pela oportunidade, planta de árvores, nativas ou frutíferas, certamente a natureza lhe retribuirá, como está me retribuindo nesse instante, obrigado, Deus, pela oportunidade, e aí E aí eu eu